Eu chamei a novinha pra dançar Fiz virar o meu paredão, o povo tá querendo Eu chama na catraca, chama no talento Essa novinha é safada, vem pra dançar Eu chamei a novinha pra dançar Fiz virar o meu paredão, o povo tá querendo Eu chama na catraca, chama no talento Essa novinha é safada, vem pra dançar Olha que é pra, pra, pra Foi pra, pra, pra Foi bunda pra lá, foi bunda pra cá Foi pra, pra, pra Foi pra, pra, pra Tô ficando pirado vendo o ar rebolar Foi pra, pra, pra Foi pra, pra, pra Foi bunda pra lá, foi bunda pra cá Foi pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo o arrebolar Bota, pra, toca Chama eu, vai Cura, cura Eu chamei a novinha pra dançar Fiz giramento paredão, o corpo tá querendo Chama na catraca, chama no tal Essa novinha é safada e vem fazendo, vai Chamei a novinha pra dançar Fiz giramento paredão, o corpo tá querendo Chama na catraca, chama no tal Fiz giramento paredão, o corpo tá querendo Chama na catraca, chama no tal Olha que é pra, 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 pra Foi bunda pra lá, foi bunda pra cá Foi pra, 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 foi pra, pra, pra Tô ficando pirado vendo o arrebolar Foi pra, 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 foi pra, pra Foi bunda pra lá, foi bunda pra cá Foi pra, 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 foi pra, pra Tô ficando pirado vendo o arrebolar Bota, pra, toca Cura menino Chama ela Ué baratão Cura, cura